Galera, hoje eu vou dar dicas incríveis aqui pra você que trabalha na área da arquitetura e tá precisando conseguir alguns clientes, tá? Então se prepara, porque hoje eu vou mandar a real pra vocês, tá? Hoje eu vou mandar a real pra vocês, eu vou mostrar tudo que eu consegui até hoje de clientes pra poder... eu vou mostrar as estratégias que eu utilizei, né? Pra poder conseguir os meus clientes. Mas antes, já curte esse vídeo aqui, já envia pra aquele amigo que você sabe que tá precisando de clientes, que tá desesperadamente precisando de clientes, tá? Agora com o áudio tá legal, que o Kleber aqui avisou a gente, a gente vai continuar aqui com a nossa live, tá? Sem enrolação, eu já vou pra primeira delas. Beleza, gente? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar no chat aqui que eu vou estar acompanhando vocês, tá? Vamos lá. A primeira dica que eu vou trazer aqui é pra você definir o seu público. Gente, isso aqui parece um pouco meio óbvio, né? Mas eu conheço muitos profissionais aí que ficam atirando pra todos os lados. Eles não conseguiram definir o público que quer atender ainda. Vocês têm ideia disso? Uma coisa muito valiosa aqui pra vocês atender o cliente que você realmente quer, é por isso que a gente tem que definir o público, né? Porque a gente tem, a gente gosta de trabalhar com aqueles projetos, então a gente tem que definir o público que a gente quer atender de acordo com o projeto que a gente gosta de trabalhar. A gente tem que ter prazer no projeto que a gente trabalha, então por isso que você precisa definir o seu público. Antes de você sair investindo em marketing, publicidade e captação de cliente, você precisa entender pra quem você vai vender os seus projetos. Quem é o seu público-alvo? Vocês estão entendendo? Qual é o perfil do cliente que você quer atender? Você precisa saber disso. Por que que você precisa saber disso? Porque não adianta nada você querer vender um projeto de arquitetura pra galera que tá querendo construir uma casa na árvore. Não adianta nada você querer vender um projeto de interiores tendo que o cara tá buscando alguém pra fazer o projeto da casa dele, do fundo da casa dele, da piscina dele. Deu pra entender aqui? Então por isso que é importante você definir o seu público-alvo, tá? Fica a dica. Isso é a primeira coisa que eu queria trazer pra você aqui. E por falar em galera que quer construir na árvore, é muito importante vocês entenderem a necessidade e a expectativa do seu público. Pra sim você oferecer o serviço que realmente atende as demandas do mercado, tá? Por isso, uma pesquisa é tudo. Realize pesquisa no mercado, conversa com potenciais clientes, veja quais são as tendências e as demandas atuais do mercado. Fazendo isso você vai entender a necessidade e a expectativa do seu público, no qual é fundamental pra você poder oferecer serviço que realmente vai atender a necessidade do seu cliente, tá? Então essa é a primeira dica que eu tenho pra dar pra você aqui. A segunda dica é o seguinte, invista em uma boa presença no digital. Gente, investir em uma boa presença no digital hoje é fundamental. Então invista em um site profissional, tenha um portfólio segmentado pro seu público, tá? Pro público que você quer atingir. Um portfólio de qualidade, tá? Não adianta você criar um portfólio gigantesco, um portfólio enorme, com vários projetos, sendo que esses projetos são, alguns são sem graça. Deu pra entender aqui? Não adianta você querer mostrar um portfólio gigante só pra mostrar que você fez vários projetos. Você vai começar a mostrar isso pro seu cliente e seu cliente vai começar a ficar cansado de ver tudo aquilo. Então não precisa de um portfólio gigante. Não precisa, porque se você começar a mostrar pro seu cliente, seu cliente vai começar a cansar. Então seleciona só aqueles projetos que você sabe que qualquer pessoa que olha fica admirado com aquilo. Esse é o tipo de projeto que você tem que ter no seu portfólio. Não precisa de um monte de imagens. Não precisa de um monte de projetos. Tá? Então lembre-se, menos é mais. Sacou? Não precisa de vários projetos pra você apresentar pro seu cliente. Tá, gente? Não precisa. Tá legal? Deixa eu ver se tá tudo em ordem aqui. Tá legal? Tá, tá tudo em ordem. A galera que tá quieta mesmo. Deu pra entender aqui, gente? Essas duas sacadas aqui já? Deixa eu beber uma água aqui. Quem aí já tem um público definido? Quem é que tá aí me assistindo? Pode falar aqui no chat. Eu já tenho meu público definido. Ou fala aí, eu não tenho. Você atira pra todos os lados aí pra querer ganhar algum dinheiro. Diz aí no chat, gente. Deixa eu falando sozinho, não. Tá? Então é muito importante você definir o seu público. É muito importante você tá na rede social. O que que não tá na rede social hoje, gente? Qualquer coisa. Qualquer coisa tá na rede social. Aí, ó. Já tenho. Olha lá. Uma pessoa já tem. Mas eu conheço muita gente que não tem um público definido. Você acredita? O cara pega projetos de interiores. O cara pega projetos de fachada de casa. Não tem problema. Você pode trabalhar com tudo isso. Mas eu tô passando aqui o que eu acho. O que eu aprendi nesses 10 anos de carreira eu tô passando aqui a minha visão, tá? Não tô falando pra você que você só tem que trabalhar com projetos de interiores. Que você só tem que trabalhar com fachada. Que você só tem que trabalhar com paisagismo. Não tô dizendo isso. Tô passando o meu ponto de vista, tá bom? Beleza? Terceira dica aqui. Utilize, né? Estratégia de marketing. Gente, hoje existem diversas estratégias de marketing que podem ser utilizadas pra atrair novos clientes. Mas não adianta você só tá online ali não, tá? Você tem que saber usar isso ao seu favor. Você precisa utilizar alguma dessas ferramentas. Utilize campanhas de anúncio no Google nas redes sociais envio de e-mail marketing produção de conteúdo nas redes sociais. Isso aqui é muito bom pra captação de clientes. Eu conheço pessoas que por conta de um wills no Instagram conseguiu fechar vários projetos. Aí você me fala Ah, Filipe, mas ele conseguiu fechar vários projetos e depois? A gente vai ter uma dica aqui embaixo que é de fidelizar o seu cliente. Depois que você fideliza o seu cliente depois que você fideliza os seus clientes só vai começar a aparecer mais clientes. E hoje já faz uns dois anos ou até mais, tá? Eu já faz uns dois anos ou mais que eu não faço captação de clientes. Vocês têm noção disso? Hoje os meus clientes que eu tenho são os clientes que eu atendi lá atrás e esses clientes me trouxeram mais clientes. Já faz muito tempo que eu não faço captação de clientes. E o importante aqui é você identificar qual dessas estratégicas é melhor para o seu público-alvo. Por isso que é importante você definir o seu público-alvo. Tá? Mas você deve testar todas elas. Todas. Então essa aqui é a terceira dica, tá? Utilize estratégia de marketing. Beleza? Tá anotado? Alguém aqui já utiliza alguma dessas estratégias de marketing? Ou seja, produção de conteúdo? Ou seja, tráfego pago, né? Que a gente fala. Alguém aqui já utiliza alguma dessas estratégias? valeu! Valeu! Holding ele! Holding ele! Eu não consegui ler aqui não, Henrique. Vou te chamar de Henrique. Mas valeu, cara! Então essa aí foi a quarta dica, tá? A terceira, perdão. A gente vai para a quarta agora. A galerinha aqui do Instagram vai lá para o YouTube, galera. O link está aí na bio. Beleza? Gente, a quarta dica aqui é uma das melhores, tá? É o que eu ia... Eu estava comentando ali em cima, mas ela é aqui na quarta dica agora. Vamos lá. Mantenha um relacionamento com o seu cliente. Vou falar de novo. Mantenha um relacionamento com os seus clientes. Manter um bom relacionamento com o seu cliente é fundamental para você garantir a fidelização e o boca a boca. Olha bem, eu vou repetir. Manter um bom relacionamento com os seus clientes é fundamental para você garantir a fidelização e o boca a boca. Essa indicação boca a boca, gente, é fortíssima. Então você precisa manter contato com os seus clientes para eles poderem lembrar de você. Seja acessível. Esteja disponível para os seus clientes sempre que eles precisar de você. Tenha uma linha aberta de comunicação, seja por WhatsApp, seja por rede social, para que eles possam lembrar e entrar em contato com você sempre que tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma orientação. demonstre interesse genuíno pelo projeto dele, pelas necessidades dele. Faça pergunta, preste atenção na resposta que ele vai dar. Ofereça uma solução criativa para atender a necessidade do seu cliente. manter um contato com cliente antigo também pode trazer um benefício muito grande para o seu negócio. Eles podem indicar novos clientes para você e até mesmo contratá-lo novamente para fechar um novo projeto. é o que eu havia dito para vocês lá em cima, já vai fazer mais de dois anos que eu não faço captação de cliente. Esses clientes que eu tenho já são clientes fidelizados. Vocês têm ideia que eu estou atendendo clientes aqui quase todos os meses? Quase todos os meses já faz quatro, cinco anos? Tem gente que não acredita nisso. E uma coisa muito importante aqui é o feedback que ele pode fornecer sobre o trabalho que você realizou para ele. Isso vai te ajudar a melhorar o seu processo e o seu resultado. Outra coisa importante aqui que me trouxe muito resultado eu vou falar para você agora. Anota aí também. Entregue algo a mais para o seu cliente. Ah, como assim, Felipe? Entregar algo a mais para o meu cliente? Eu vou contar uma história para você aqui que você vai achar que é bobeira minha. Deixa eu beber uma água. Gente, curte esse vídeo aí para me ajudar. Senão eu não vou trazer conteúdo para vocês, hein? Boa noite, Vitória! Kleber Nunes tem problema em precificar por imagem ou por ambiente. Kleber, não é o tema da live de hoje, cara. Mas? Mas? Defina o seu público. É a primeira dica que eu dei aqui. Você tem seu público definido? Se você tiver o seu público definido, você vai saber se você vai cobrar por imagem ou por ambiente. Beleza? A gente pode conversar isso em uma outra live, mas não é o tema da live de hoje. Senão a gente vai prolongar muito e eu não quero tomar muito tempo de vocês. Essa é uma live de aquecimento para o nosso evento de amanhã. Então é uma live bem rapidinha aqui só para a gente debater um pouco sobre esse tema e para vocês também ganharem um conhecimento enorme aí, tá bom? Bora lá! Eu vou contar a história para vocês aqui sobre entregar algo a mais para o cliente. Vamos lá! Eu não tenho foto aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Eu tirava foto na época, mas eu não tenho. Senão eu ia mostrar para vocês aqui. Galerinha do Instagram lá no YouTube, tá bom? Quando eu trabalhava de projetista de imóveis planejados, eu trabalhei um tempo como projetista de imóveis planejados. Teve um período que eu comecei a entregar um sonho de volta para o cliente na hora da apresentação do projeto. Sério! Eu não lembro aonde que eu vi isso, mas eu comecei a entregar um sonho de valsa para o cliente. Claro, que se tivesse mais pessoas, eu entregava. Eu tinha um saco na minha gaveta. eu ia lá no mercado e comprava um saco de sonho de valsa e deixava ali na minha gaveta. E antes do cliente sentar na mesa, antes do cliente sentar na mesa, já tinha em cima da mesa ali onde ele ia sentar, um documento, com os projetos onde a gente ia fazer a apresentação e o sonho de valsa em cima do projeto. Gente, vocês não têm ideia do poder que isso tem. Cara, eu comecei a fechar mais projetos. Eu não sei se é por conta do sonho de valsa, mas eu nunca quis parar de colocar o sonho de valsa em cima do projeto. Eu sentia que o cliente se comportava diferente com aquela ação, sabe? Eu sentia ali que ele ficava mais empolgado, mais feliz antes da apresentação do projeto. E eu comecei a fazer isso em toda a apresentação do meu projeto. Tinha um sonho de valsa em cima do projeto. O cara já pegava, às vezes ele não comia ali na hora, mas ele guardava, agradecia. Gente, um sonho de valsa custa um real. Será que não vale a tentativa aí para você? Eu estou falando aqui de um sonho de valsa para quem atende presencialmente. Ah, Felipe, eu não atendo presencialmente. O meu serviço é tudo online. Como é que eu faço? Não vou mandar um sonho de valsa pelo correio, né? Lógico que não. Mas tem outras maneiras de você fazer isso. Uma outra maneira que eu, que trabalho com renderização, toda a minha carreira fui trabalhando com renderização, atendendo arquitetos, atendendo design de interiores, atendendo construtoras, eu entregava algo a mais para ele. E o que seria esse algo a mais? Ou era uma imagem se eu cobrava por imagem, ou se eu não cobrava por imagem, eu entregava uma imagem 360, eu entregava um tour virtual, vocês estão entendendo aqui? Ou eu entregava uma planta humanizada, o cliente nem pediu uma planta humanizada, mas o que custava para mim remover ali o teto, gerar uma outra câmera, fazer uma outra iluminação e entregar para ele uma planta humanizada? Então, pensa sobre isso, entregue algo a mais para o seu cliente, isso vai fazer você fidelizar o seu cliente, e você fidelizando o seu cliente, você já ligou um ponto, depois que você fidelizou o seu cliente, o seu cliente vai devolver esse ponto com outro cliente ou com outro projeto. Tá bom? Beleza? Quinta dica, parceria. Parceria é outra forma importante de você conseguir clientes na área da arquitetura, tá? Eu fiz muitas parcerias lá no meu início, muitas. Parcerias estratégicas podem permitir que você alcance novos públicos e aumente a sua visibilidade no mercado. Alguns exemplos aqui de parceria que podem ser interessantes para você, anota aí. Parceria com fornecedores de material de construção. Material de construção, Felipe? É, material de construção. Material de construção pode ser uma ótima fonte valiosa para você captar mais clientes. Valeu, Paulo Ferreira! Realmente, seu trabalho foi muito top. Sempre que eu preciso, volto a falar com você. Olha aí, o Paulo é um dos nossos clientes, e é verdade, hein? Já conheço o Paulo aí, já vai fazer uns 10 anos. Eu fiz o projeto da casa dele, ele veio aqui e já me indicou para outras pessoas. Tá aí, ó, uma prova viva. Paulo Ferreira. Valeu, Paulo! Tá bom, gente? Material de construção pode ser uma fonte valiosa para você encontrar seus clientes em potencial. Outra empresa aqui, parceria com empresas de decoração. Empresas de decoração também, geralmente, tem bastante cliente, tá? Esses clientes estão em busca de reformar ou redecorar sua casa. Então, esse cliente pode sim ter uma das pessoas do seu público-alvo. Tá bom? Carceria com imobiliária. As imobiliárias também... Perdão. As imobiliárias também pode ser uma ótima fonte de indicação de cliente. Quando as pessoas compram, pensa comigo aqui, ó, quando as pessoas compram ou vendem um imóvel, elas geralmente precisam ou de um serviço de arquitetura, ou seja, para reformar sua casa, ou para adaptar o seu imóvel, ou ela precisa de um serviço de design de interiores ali para fazer o projeto de marcenaria. porque elas vão ter... Se ela está vendendo um imóvel ou comprando, ela vai precisar reformar ou adaptar esse próximo imóvel que ela está adquirindo. Então, busque essas alternativas para você conseguir atrair mais clientes. Tá? Todas essas alternativas que eu estou falando para você aqui são alternativas que eu fui atrás. eu passei por todas elas. Ah, Felipe, mas eu vou ter que fazer todas elas? Não. Mas você precisa entender aonde que está o seu público-alvo. Qual dessas alternativas vai ter a galera do seu público-alvo? E aí você vai focar nela. Pode ser mais que uma? Pode, você vai focar nelas. Tá? Tá? Beleza, gente? Deixa eu sair aqui do meu Instagram porque a galera aqui já foi embora. Deu para entender, gente? Eu passei alguma coisa valiosa para vocês até agora ou não? Ou eu só estou falando bobeira aqui para vocês? Eu vou passar uma dica aqui agora para vocês que muita gente muita gente não sabe sobre isso. vocês conhecem o LinkedIn? Vocês conhecem o LinkedIn, né? O famoso LinkedIn. Gente, tem gente que acha que o LinkedIn é só para poder se cadastrar numa vaga que está aberta. Eles não sabem o poder que tem o LinkedIn para vocês fazer captação de cliente. Um dia eu conversando com o pessoal um grupo mesmo de artista 3D, né? A gente estava conversando sobre captação de cliente. Eu joguei essa cartada na mesa lá e os caras falaram cara como assim? Dentro do LinkedIn a gente consegue fazer captação do cliente? Dentro do LinkedIn. Independente do que você trabalha, independente do seu público. o LinkedIn é uma ferramenta poderosíssima para você fazer captação de cliente. Você não tem ideia do poder que tem ali dentro. Muitas pessoas acham que o LinkedIn é apenas uma rede social para procurar emprego, para se cadastrar numa vaga de emprego e não é. Eu já fechei muito serviço ali dentro e um dos maiores. Escreve bem o que eu estou te falando. Eu já fechei muito serviço ali dentro do LinkedIn e um dos maiores que eu fechei foi lá dentro. Então estuda sobre o seu público qual é o seu público alvo e estuda um pouco também o LinkedIn. Ali dentro pode ser uma excelente fonte para você fazer captação de cliente. Ali dentro tá era isso que eu queria passar para vocês hoje era uma live bem rápido mesmo era só para vocês poder saber que eu estou aqui presente com vocês eu quero poder ajudar vocês de qualquer maneira eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você você entrou aqui mais tarde e perdeu algumas dicas vai ficar gravado aqui no YouTube e você vai poder assistir tá então para você que trabalha na área da arquitetura e quer conseguir mais clientes para o seu negócio eu tenho certeza que uma dessas dicas aqui vai ser úteis para você lembre-se que conquistar novos clientes envolve uma combinação de estratégia desde a construção da presença online até a manutenção de um relacionamento positivo e duradouro com seus clientes existentes você não atende o cliente uma vez só não e abandona não e se você fidelizar esse cliente esse cliente vai te trazer muitos outros clientes tá e também passa a buscar por parceria estratégica não é qualquer parceria parcerias estratégicas tá bom gente o vídeo é isso foi bem rapidinho hoje aqui demorou menos de meia hora meia hora vai bater agora mas tá bom né eu passei o que eu fiz na minha vida toda pra vocês aqui de captação de cliente poucas palavras não preciso ficar enrolando vocês aqui não então se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo dicas insights pro seu negócio aí não deixe de inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações porque eu sempre estou trazendo vídeo aqui tá e além disso deixa o seu like aqui compartilha esse vídeo com outro profissional de arquitetura porque isso pode beneficiar ele tá bom e se você tem alguma dúvida ou sugestão também deixa aqui no não se esqueça que amanhã quinta-feira às 20 horas vai começar o nosso evento é só um dia né é só amanhã então esteja lá também amanhã às 20 horas vai começar o nosso evento renderizando sonhos eu vou mostrar o porquê profissionais do ramo da arquitetura não alcançam uma carreira de sucesso eu não sei o que é sucesso pra você mas esteja lá então se você não quer ser um desses profissionais esteja lá comigo amanhã tá bom eu agradeço a sua atenção por ter contribuído aqui comigo e eu espero que você tenha sucesso no seu negócio tá bom gente até a próxima tchau tchau até o próximo vídeo tchau